Palavra Nerd Sketch Time Nerd, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos aprender a desenhar lábios Ou pelo menos eu vou tentar aqui passar pra você algumas dicas Pra que você consiga treinar aí também na sua casa Porque depois de ver um vídeo você não vai simplesmente saber a desenhar qualquer coisa, né? Então a ideia realmente é que você tenha aqui mais uma direção Pra você conseguir fazer os seus próprios treinos Então eu acho que é legal a gente começar com uma ideia de estrutura Ou seja, uma divisão que a gente consiga lembrar Na hora que a gente for desenhar alguma coisa em outros ângulos e em outras formas O Frank Cho, que é um artista aí polêmico Fez esse esqueminha aqui em um dos livros que ele ensina a desenhar mulheres Do jeito que ele gosta de fazê-las, não é mesmo? As mulheres assim meio fortes, eu acho legal Então aqui ele fez essa divisão Primeira coisa, galera, se você tá querendo aprender Procura isso que outros artistas já fizeram, né? E tenta recriar isso, tenta copiar isso daqui E eu acho que esse é o primeiro passo Assim, se você tá meio perdido, já fez uns lábios, mas tá tudo meio... Eu acho que copiar esses guias, né? Feito por outros artistas pode ser uma boa ideia Quando você tá meio perdidinho, beleza? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma outra estrutura em cima disso Que é algo que eu gosto de fazer às vezes Que é a ideia de usar uma oval E uma linha Pra gente dividir Os lábios, tá entendendo? Aí você pode ver a proporção dessa oval mais pra cima Ou mais, menos pra cima, né? Dependendo do tipo de lábio que você tá desenhando, né? Dependendo da pessoa, dona do lábio que você está desenhando Então, eu gostava de começar com isso daqui Pra lábios que estão sendo vistos de frente, né? Funciona e fechados Às vezes funciona bem Porque você já tem aqui uma ideia de Uma curva Uma outra curva Uma linha no meio E duas metades De uma boca, não é mesmo? Apesar que isso aqui é feio, né? Dá pra fazer um peixe aqui Então, certo Vamos parar de bobeira Então, vamos tentar aplicar aqui, então Essa regra de divisão Aqui do Frankt Eu vou dar uma Apagadinha E vamos ver Eu acho que a gente precisa de uma linha no meio Certo? Aqui a gente já consegue ter alguma ideia Dessa linha do meio A gente consegue imaginar Essa primeira estrutura aqui Que ele colocou nos lábios Que eu acho que seria alguma coisa assim Se a gente não estivesse cortando, né? Aqui o meinho de cima do lábio Onde normalmente tem um Vzinho, né? Tem uma queda aqui Então, se a gente não considerar isso Seria algo como esse formato Que você poderia, dependendo da pessoa Arredondar pra uma bola, né? E... Mas é a partir daqui, né? Que a gente vai ter Algumas coisas acontecendo Então, algo neste sentido, né? O legal é que se você reproduzir este formato O de baixo meio que já tá feito, né? Vamos dizer assim Já tá mais ganho Ele também divide Olha que legal, galera Ele divide o lábio inferior em duas partes, né? Como se ele fosse dois gomos Isso é uma coisa que varia muito de pessoa pra pessoa, né? Tem pessoas que você realmente consegue ver Essa divisão muscular que existe, né? E tem algumas que não dá pra... Não é tão nítido assim, né? Angelina Jolie é um clássico exemplo De uma pessoa cujo lábio inferior Parece que é feito em duas metades mesmo, né? Isso é muito legal Ah... E eu acho que o maneiro aqui Eu tô trazendo várias fotos de vários artistas, né? Como vocês viram ali Passando Porque eu queria representar um pouquinho de variedade nisso, né? Porque muitas vezes a gente fala assim Como desenhar não sei o quê E aí você faz um desenho de uma coisa, né? Como se isso não fosse o suficiente, né? Pra representar todo mundo Bom, então eu acho que isso aqui é um... É um modelinho legal E eu espero ter passado aqui um pequeno processo Pra vocês se guiarem nessa produção Então um, dois, três São os três gomos de cima Quatro, cinco gomos de baixo Então fizemos aqui um trabalho Ao reproduzir a maneira como o Frank Cho Divide os lábios Pelo menos nos livros dele Não sei se ele faz isso toda vez que ele vai desenhar lábios Provavelmente não Aqui, galera, tem um outro cara Que puta esgrila, hein? Vou te contar O nome dele é Michael Hampton Tá escrito aqui, ó Michael Hampton Michael Hampton, rapaz É muito bom É um cara, assim, realmente fora de série E ele faz muito livro Muito conteúdo Muitas aulas também desses assuntos Eu nunca comprei nenhum conteúdo oficial dele, assim Espero ver se no futuro eu consigo fazer esse tipo de consumo Então a gente vai copiar Por enquanto só essa parte do lábio aqui Mas eu acho muito legal o que ele tá fazendo com o sombreamento aqui Que é uma coisa que eu adoro Que é essa ideia de que o lábio, né? E outras partes do rosto estão em planos, vamos dizer assim Paralelos, né? Então, o que vai acontecer, né? Aqui ele fez o lábio dividido nessa maneira Eu vou fazer uma linha do meio aqui, pelo menos E vou tentar meio que reproduzir aquela bolinha que a gente fez Só que o que vai acontecer, né? O rosto não é uma chapa, né? Não é uma folha sulfite Ela tem uma curvatura, né? Pra ela Especialmente a parte da boca, né? Se você reparar nos seus dentes Olhe para os seus dentes, né? Se você conseguisse ver os seus dentes por cima Você teria uma dentadura, assim, dentro da sua boca Por mais que você não tenha uma dentadura Você tem dentes E os dentes, eles têm uma curva, né? E a sua boca, se você sentir Ela tá sempre em contato Na maioria das vezes Especialmente fechada Com os seus dentes Então a boca, ela surge assim, né? Ela não existe no rosto Isso aqui tá estranho Mas é que seriam os olhos lá em cima Que teria a orelha, sei lá Então a sua boca, ela não existe no seu rosto Como uma linha reta Então o que você vai ter que fazer, né? A boca, ela vai começar aqui no meio Com aquele formato que a gente estipulou ali do Frank Cho Vai ter aquela divisão aqui em cima E quando você for puxar os lábios para os cantos O que vai acontecer? Este canto aqui, galera Tem que ficar muito mais próximo do que este Certo? Porque isso aqui tá girando Tá caindo num cilindro Imagina que isso aqui É uma... Tá numa bola, né? Se isso aqui fosse uma bola O pedaço do lábio poderia estar aqui E o outro Cairia lá atrás, certo? Como ele cai lá atrás A gente tem esse formato aqui Vamos dizer Esse formato Que o Michael Hamilton tá representando aqui, né? Que é esta curva mais a... Mais acentuada, né? Por causa da distância Essa daqui um pouco mais esticada E aqui embaixo ele fez um lábio Mais quadradinho Que funciona muito bem também Funciona bem pra caramba Então Vocês podem ver que ficou um horror isso daqui Mas eu espero que a explicação tenha sido Eficiente Pra vocês terem entendido essa ideia Do porquê que a boca, né? Mais ou menos de lado Vai ter um pedaço que quase não aparece E isso é muito importante E aqui o que ele faz que é maneiro, galera Vocês veem que ele tonalizou aqui, né? Ele fez uma... Ele deu uma escurecida nesse pedaço aqui Ele também fez um nariz aqui em cima Eu achei muito legal como ele sempre usa Essas formas geométricas, né? Muitas vezes pra representar Aqui eu já até ia quebrar aqui mais um pouquinho Ele provavelmente faria isso no próximo passo Eu imagino E... E o que ele fez que da hora? Uma linha no meio Pra você sentir, né? Toda a forma que tá tendo aqui E como esses contornos vão acontecendo Então, galera Eu acho imprescindível você procurar esses artistas, né? E outros artistas também que fazem guias assim E copiar esses guias Então com esse tipo de exercício daqui Você já consegue ter uma ideia muito mais legal Do que que tá acontecendo E pelo menos treinar um pouquinho Pra ver a... Na hora que você for criar o seu próprio Ou quando você for fazer alguma fotografia, né? Que é o que a gente vai fazer agora Então, galera Vamos pegar aqui umas fotos Vamos tentar analisar algum desses conceitos Que a gente fez ali Eu vou ratar aqui a boca do Henry Do Henry Superman, né? Vou dar uma expandida nela aqui E vamos dar uma analisada Olha que maneiro Aqui a gente já tem um daqueles conceitos lá, né? Vamos tentar copiar isso daqui Da melhor maneira possível Eu vou começar Mais ou menos assim, né? Uma coisa que é interessante, né? O rosto parece vir numa curva Não é mesmo? E isso é muito legal também Às vezes a gente consegue reparar isso Mais ou menos Dependendo da pessoa Então, eu vou aqui fazer um... Um... Um formato geométrico Que nem o Michael Haptop fez Pro nariz Pra gente representar aqui o nariz do... Do senhor Henry Henry Cavill E olha só que da hora A gente consegue aqui imaginar, ó Então aquele negócio que eu falei Que a boca vem numa... Vem numa bola, né? Que a gente fez aqui em cima Olha, aqui a gente consegue ver algo muito parecido com isso aqui, ó Certo? Então esse formato por aqui É o que a gente tá chamando aqui de... De bola Vai ser uma bola mais ou menos por aqui E... E isso aqui vai te ajudar muito a ilustrar algumas coisas, eu acho Principalmente porque é aqui, ó Onde essa bola encontra com essa, né? Que você tem o encontro de vários músculos E também onde tem o queixo E aqui o queixo dá pra imaginar que teria uma superfície bem mais plana aqui, né? Se você fosse fazer uma outra organização E a gente consegue imaginar um canto de boca pra cá Um canto de boca caindo lá dentro, né? Lá do outro lado, quase E o meio, né? Aqui tava o meio do rosto, né? Mas o meio dessa esfera que existe aqui, né? Vai ser outro Certo? E ele vai cair e voltar E voltar de novo De uma outra maneira, né? Então esse aqui é o meio do plano do rosto Esse é o meio dessa esfera que a gente tem aqui E a gente já consegue imaginar Aquela divisão que a gente fez com o Frank Cho Que era mais ou menos assim, não é mesmo? E aqui a gente teria lábios muito bonitos Muito vistosos De super bem Ai, ai, ai E olha só que maneiro A gente já consegue aqui Mas Guilherme, estão parecendo lábios de mulheres É porque a gente tá acostumado a imaginar Um lábio totalmente contornado, né? Como sendo um lábio feminino E no desenho, muitas vezes Você não vai ter muita opção Um desenho assim, de estudo, né? O que importa é que você tá entendendo ali O formato e tudo aquilo que tá acontecendo Naquele sujeito Então vamos tentar ser um pouquinho mais fiel aqui Com a referência Ele tem uma boca um pouquinho diferente Mas com isso daqui A gente já consegue entender um pouquinho mais Por que que isso daqui está acontecendo Da maneira que está acontecendo, né? Não é mesmo? Ficou esquisitíssimo Mas eu espero que tenha sido Ah Deixa eu aumentar o nariz Talvez, talvez Deixa eu diminuir o queixo Aham, aham Tá um pouco melhor agora Mas O que importa É que a gente tá trocando uma ideia legal E eu espero que isso aqui esteja te ajudando Então Vamos copiar aqui então Ah Dois lábios Da Danai Gurira Que é A Michonne, gente A Michonne, meu Deus Então aqui tem duas poses Essa daqui eu achei bem legal também Então o que que é legal daqui? Ah A gente Tentar E compreender As diferenças Que existem de pessoa pra pessoa, né? Aqui no No Reni Cavolino, né? Apesar dele ser um homem Ele até que tem uns lábios assim Até que grandinhos, né? Mas Com pessoas de outra etnia A gente vai ter coisas diferentes acontecendo Então aqui no caso da Michonne A gente vai ter Um lábio superior Bem maior do que a gente Aprende nos modelinhos clássicos De como funciona uma boca, né? Que não representa porcaria nenhuma Então eu vou seguir aquela mesma regra Só que eu vou fazer aqui Um lábio superior maior E um lábio inferior Um pouco menor Aqui eu gosto de representar Canto de boca de novo Porque a boca realmente tem um canto, né? Ela tem essa covinha Que ela entra Então Aqui eu vou até quebrar assim, né? E você consegue ver Que ainda existem aquelas mesmas estruturas, né? Por mais que não sejam tão evidentes Você tem aqui O Aquele mesmo Objeto, né? Aquele mesmo formato Acontecendo ali Mas veja só A diferença da proporção, né? Em que ele tá aparecendo aqui É por isso que muitas vezes A gente vai ter esse formato De De coraçãozinho, né? Que é esse Esse negócio Que existe aqui E esses lábios são lindos Meu Deus do céu Então A gente com isso aqui no lugar Já consegue imaginar Um pouquinho melhor aqui Como é que funciona Esta boca Vamos fazer Essa boca aqui de lado Agora então A gente já tá ficando Mais ou menos Um pouquinho mais rápido Agora Tamo ficando pró no bagulho Espero que você esteja ficando também Então Olha só que legal Aquela ideia de 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 uma esfera aqui, né? A gente consegue ver ela de novo Em ação Eu acho que aqui Tá um pouco até mais claro Do que em outras situações, né? Porque ela tem Uma projeção um pouquinho maior Dos lábios Isso é muito maneiro Então aqui eu vou fazer Um nariz bem simplificado Tô até me sentindo mal Por fazer um nariz tão simplificado Então aqui Aquele contorno do rosto E a nossa esfera dos lábios Nossa bolinha Para aplicá-los Não é mesmo? E Canto da boca O outro canto da boca Tem lá longe Quase não dá pra ver Nesse caso aqui Eu acho que realmente Não dá pra ver Onde o lábio termina Ela tá virada Ela tá mais virada, né? O rosto dela Tá mais indo embora Do que o rosto do Harry Nessa figura Então A gente não vai conseguir ver, ó Onde o lábio dela aqui Insere aqui atrás Em algum lugar aqui Provavelmente bem aqui atrás É onde o lábio dela Tá inserindo Ali de volta no rosto Mas a gente não vai ver Isso aqui seria o meio Dessa esfera E é onde a gente vai ter O nosso Lábio acontecendo Não é mesmo? Que é interessante Que às vezes Dá a impressão Que ela tem Um Ao invés de ter Uma Isso daqui no meio Dá a impressão Que ela tem Talvez uma entrada Aqui no meio E isso é bem possível Porque galera Cada um Vem de um jeito Eu vou seguir O nosso padrãozinho Só pra gente tentar Seguir alguma coisa Mas apesar que assim Fica muito mais legal, né? É Então isso aqui galera É uma maneira de você estudar Uma maneira de você aprender Você vendo esse vídeo Não vai aprender a desenhar, né? Você não vai sentar Em outro lugar E sair melhorando O que pode acontecer? Você pode ter ideias novas E um guia de processo novo E isso realmente Vai mudar a maneira Como você fazer as coisas Eu espero Porém A melhora definitiva Vem com o seu trabalho Vem com o seu esforço Vem com você sentando Botando a mão na massa E botando pra quebrar, cara Porque é isso daí Tem que desenhar muito, né? Tem muita ralação envolvida, né? Isso é algo até Que eu tava conversando Com o Né? Que o Francis de Cristo Comentou comigo, né? Que Ele tá fazendo agora Uma semana do momento Putz Que é A semana do momento Putz É um evento aí Que ele tá organizando No YouTube dele Que vai ser uma semana inteira Com conteúdos muito maneiros Que ele solta lá E ele fala muito De algumas coisas Que vocês me perguntam aqui, né? Sobre talvez portfólio Ou mercado de ilustração No Brasil, né? Isso são coisas Que ele foca muito mais, né? Porque o canal dele É feito mais pra ilustradores Eu aqui Eu falo um pouquinho mais Com a galera Que tá começando ainda, né? Que ainda sonha Mas eu acho que Se você quer trabalhar com isso O canal do Francis É muito bom É o canal da evolução diária, né? Se eu não falei já Aqui Vocês já ouviram Falando do Francis Por aqui, né? E vai ter essa semana Do momento Putz Eu não sei quando Que ela vai ser exatamente Mas tá muito perto Então eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Alguma orientação Pra vocês irem no canal dele E descobrirem Quando que vai ser A semana do momento Putz Que é momento Putz É quando você fala Caramba, isso aqui dá certo, né? Ou você tem alguma sacada E o Francis é muito bom Em oferecer essas sacadas, cara Especialmente sobre Essa parte da ilustração E do mercado, né? E do que eu posso fazer Pra tentar ver Se eu consigo ganhar A vinda com isso, né? Que foi também Os momentos em que eu me vi Tendo essas ideias, né? E vendo onde eu conseguia Me encaixar E principalmente Trabalhando duro pra caramba, né? Então ele vai falar também Sobre esse aspecto da ralação Que a gente tem aqui Foi o que eu lembrei, né? Do desenho Pra falar da semana do momento Putz Então eu espero que vocês aí Que curtem o canal do Palavra Nerd Se inscrevam também No canal do Francis Que é um canal muito legal E ele desenha bem pra caramba também Detona, trabalha com isso Então é assim Mais conteúdo relevante Pra vocês aí Que tem esse sonho Que tem esse objetivo Não é mesmo? Então é isso daí Nossa, fiz um jabá aqui, né? Do canal do Francis Mas vamos Deu pra dar uma refinadinha No desenho Então aqui vocês estão vendo Que eu tô fazendo bem rápido, né? Mas você pode ir pegar isso aqui E fazer um pouquinho mais rápido E aí vai dependendo Do seu objetivo, né? Você copiar um monte de boca Ou você quer copiar detalhezinhos, né? Eu tô aqui pra copiar estrutura Eu quero entender Como é que funciona E a gente tá ficando Com mais um vídeo gigantesco Aqui no canal do Palavra Nerd Será que a gente consegue Copiar todas essas bocas? Vamos ver Vamos copiar aqui agora Os lábios rianescos Eu não sei falar o nome dela direito Até hoje Me perdoem E o que a gente vai fazer? Olha só Aqui a gente tá tendo O rosto dela Num ângulo um pouco diferente, né? A gente tá tendo ele aqui De uma maneira Onde a gente teria curvas assim, né? Pra definir esse rosto Então o nariz dela Tô simplificando aqui de novo Viria alguma forma assim E como essa esferinha do rosto, né? Tá por aqui Do lábio Está aqui O que a gente ia ter que fazer, né? A gente ia ter que imaginar Esse formato sendo cortado Numa esfera Não é mesmo? E a gente vai ter algo Mais ou menos assim, né? A parte de baixo da boca Olha só A curvatura linda que existe Aqui nessa curvatura Olha só, né? Eu acho isso muito legal Da gente ir observando Aqui tem aquela quebra do lábio Aqui o lábio vai reentrando no rosto Aquela cova onde o lábio entra E aqui Ela tá com os lábios um pouquinho abertos E a gente consegue ver Alguma coisa assim Não é mesmo? Beleza E aqui a gente tem alguns dentinhos Rianes Que tem uma linguinha ali também Tem uma língua Então vamos fazer aquela representação Da linha que existe no meio Do rosto Que o Michael Hampton ofereceu ali pra gente Eu acho que é um guia bem legal Aqui a gente fez também, né? Aqui no Henry Cavill A gente não fez Mas vamos fazer Porque a gente já chegou até aqui Fazendo ela Então eu acho maneiro Que a gente continue Representando Porque quando você vê Essa linha do meio Você vê o caminho Desse formato Desses planos do rosto Eu acho que aqui é uma representação melhor Pra esse meio Vamos para o próximo Aqui temos Mark Ruffalo Vulgo Ruck Ou aquele cara Do De repente 30 Não é mesmo? Então aqui Eu vou dar uma clareada Nessa imagem Porque o fundo Tá um pouco mais escuro Nossa senhora Tá virando Não dá clareada Vou deixar ele verde também Que tal? Ok Nossa Agora tá ótimo O que que a gente tem aqui, né? A gente tem o rosto também Mais de canto, né? Aqui eu vou imaginar O queixo dele Aqui a gente teria Aquela esfera do rosto Aqui a gente teria isso Então isso aqui É uma coisa que eu fiz, galera Mas isso também É uma maneira de você Começar a desenhar Você não precisa fazer A estrutura toda Que nem eu recomendei Que vocês fizessem as mãos Pelos cantos dos dedos, né? Eu acho que O nariz também E o rosto também Pode funcionar assim, né? Se você for observando As estruturas, né? E os formatos que existem Dentro dele, né? E essa relação Quanto mais você treinar Mais esperto você fica Pra poder representar isso Logo de cara, né? E não ter que se perder Muito tempo ali Tentando fazer isso Então aqui A gente teria o canto De uma boca entrando aqui O outro canto aqui O meio dessa esfera E a gente já pode imaginar Que o nosso Vzinho Que é aquele formatinho bonito Se encontrando aqui Aqui a gente tem Aquela entradinha Que é por causa Do coraçãozinho Não é mesmo? Aqui o lábio dele também Tá indo embora Tá entrando lá Atrás Pra encontrar Aquele canto E aqui a gente tem Outro lábio Rufolínico Rufolênzico Então aqui eu acho Que sobre o assunto De estrutura, galera A gente tá A gente tá bem Tá bem ligeiro já Eu acho que a gente Já entendeu Como é que funciona Outra recomendação Que eu vou fazer aqui Mais ou menos rapidinha Sendo esse o nosso Quase último artista É Que vocês copiem também Depois Estilizações de outros artistas Aqui tem duas imagens Da Lois E a Lois É incrível E aqui tem duas coisas Que ela fez Nos desenhos dela Que eu acho Que a gente podia Tentar ver O que a gente consegue Aprender também Vamos fazer mais uma cópia E vamos que nem um maluco Vocês viram que a gente Não demorou muito tempo Pra fazer essas cópias Então a minha ideia É que você também Tente aí Fazer as cópias O mais rápido Que você conseguir Ou com o melhor Nível de precisão Que você puder Então aqui Eu vou tentar simplificar Um pouco esses formatos O nariz Eu consigo fazer Ok Vamos dizer assim O lábio Eu vou considerar Como um único formato Por enquanto Eu vou dar uma apagadinha Por aqui E a gente consegue Entender o que tá acontecendo Aqui Olha que legal Aqui tem uma curva Não é só um O queixo e o lábio Não encaixa só assim Aqui também Ela tá fazendo isso Ela tá fazendo uma curva Olha que legal Todo tipo de dica Que a gente consegue pegar Então aqui Ela fez o lábio Superior Fez aquele Onde o coraçãozinho Aqui entraria E ela fez ele Bem pra baixo Olha que maneiro E o cantinho da boca Galera Esse cantinho aqui É uma dica preciosa E aqui ela fez O lábio de baixo Então a coisa Que muitas vezes acontece Se você observasse Isso daqui Realmente de perfil Perfil Você teria Essa curva Acontecendo aqui Tanto que tem muito Muito anime Que tem o rosto Que é basicamente assim E Nada mais Tem muito anime Que tem o rosto assim E por que? Porque realmente Existe esse formato Essa estrutura Tá acontecendo aqui Em algum lugar E O legal é a gente Tentar encontrar ela aqui Eu não sei se isso aqui Tá muito anime Provavelmente não está Mas fazer o que Não sou nenhum Nenhum mangaká Por aí Pra vocês Ficarem se inspirando nisso Mas eu adoraria fazer também Uns sketch times Sobre mangá Tentando ver o que existe No estilo O que acontece Eu gostava muito Daqueles estilão Mais antigos Aquela parada Meio Inuyasha Que era Era uma coisa Aquilo lá Era uma parada Bem maneira Eu adorava isso daqui Será que eu consigo desenhar O Inuyasha Ainda hoje? Não A sobrancelha dele Não é assim Assim é como eu Desenho a sobrancelha A sobrancelha dele Era fina na frente Grossa atrás E Ai meu Deus Eu não sei mais O que fazer Com o olho de mangá Eu preciso Realmente sentar E reaprender A fazer isso Mas como eu gostava Do Inuyasha Alguém assistiu Inuyasha? Se você assistiu Inuyasha Comente aí nos comentários Se você gostava Desse Desenho maluco Dessa animação japonesa Clássica Linda Cheirosa Era muito legal Olha só gente Que abelido Inuyasha Eu lembro que Eu copiei muito Inuyasha Numa época E Ele me aprendeu A ser um pouquinho Mais detalhista Porque Putz grila Tem muita coisa acontecendo No Nesse rapaz Aqui No cabeleira Dele E aí Esse é um tutorial De bocas Era para ser Aqui um Sketch time Sobre bocas E eu estou aqui Desenhando Inuyasha Inteiro Cuja boca É um traço Mas Fica aí Para vocês Verem Como é Esse canal Vamos copiar Amazing Williams Aqui E a gente Completa O nosso Último Cópia Aqui Para essa Sugestão De estudo E o que vocês Podem ver Aqui galera É algo que A própria Lois Fez Aqui Esse lábio Aqui A gente Não viu Isso Muitas Vezes Mas Aqui Na própria Maisie Você vê Esse lábio Mais Para dentro Quando você Está analisando O perfil E isso Acontece Acontece Aqui Com Esse retrato Da Maisie Williams De Game Of Thrones Aqui Nessa cena Então eu vou Eu vou fazer Esse pedaço Inteiro Da cara Dela Aqui Vou representar O lábio Mais simples Só para a gente Ter uma Ideia Eu adoro Fazer Esses Cantinhos Do rosto Sabe Isso daqui Ajuda Para caramba Aqui Estaria O olho Dela Em algum lugar Olhando Para o lado Com a cara De meu Deus O que é isso E O que a gente Vai ter aqui Aquela curva Que a Lois Descreveu Ali também Entrada Do lábio Saída Desse lábio Aqui Mais uma curva Para entrar De volta Na cara Certo E aqui A gente vai ter A estrutura Do coraçãozinho Aqui ela fez Aquela linha Bem para baixo Que a Lois Fez A gente consegue Enxergar ela aqui Eu acho Que a gente consegue Enxergar Pelo menos E algo assim Nossa ficou horrível Tudo bem Tem problema O que importa É que você está Estudando rapaz É que você está Tentando perceber O que está acontecendo Aqui Então na próxima vez Quando você for Fazer um desenho Do zero O que você pode Pensar Você pode imaginar Já os contornos Do rosto E ir tentando Encaixar os lábios Dessa maneira nova Que você está vendo Aqui Eu espero que isso Esteja sendo útil Para você O lábio de lado Também É uma coisa Muito legal Fica muito bem Representado Quando você consegue Fazer ele Entrando lá atrás Indo para o fundo Da boca Vamos dizer assim Caindo num lugar Onde ninguém sabe Onde é O místico O desfiladeiro Da vitória O que eu estou falando Mas Mas é isso É isso aí Galera Este foi mais um Sketch Time Aqui no canal Do Palavra Net Espero que vocês Tenham aproveitado Aqui mais este vídeo E é isso aí Gente Mais um Sketch Time Pronto O meu objetivo É tentar gravar um Desse por dia Hoje aqui de manhã Eu consegui sentar Para a gente Fazer isso E é isso aí Galera Espero que vocês Tenham curtido A gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado Aqui pela sua presença Valeu e falou